Eu fui um cabra safado Mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Quer vasculhar, vasculhar Quer procurar, procura Se tivesse que ter por trás Desculpa, se tivesse que ter Tuas, uma seria você A outra uma beira sua Tuas, um olho igual a você A boca sua Tuas, seria você A outra uma beira sua Tuas, um olho igual a você Não trocaria Por nada nessa vida Não te trocaria Eu nunca É tudo Bora, bora, bora Calma, deixa eu respirar um pouco Nossa, vamos tão louco Olha a gente nessa cama de novo Oi! O que tu sente Humidamente Pra ter uma hora de calçoada Eu percebo que a cada visita Você não gosta de mim Você não gosta de mim Não gosta mesmo da corqueça Ah, agora como eu fico nessa casa Sorriso chorando no rosto Você tem aquela chuva errada Rola meu pedaço Meu quebra de novo Eu preciso aprender Fala não, porra, meu erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Eu quebra de novo Eu preciso aprender Fala não, porra, meu erro gostoso Ai, bebê Quem é, quem é Quem é, quem é Vamos lá Você não amizou Robertinho Pro meu coração A vapação Só te dizer Que eu lancei a ser passageiro Que o avião viria, refeito pra mim, pra mim Lavei a roupa de cama, faço refelido no teu cheiro Deu a geral na casa toda, no coração esqueci Fui no supermercado comprar o pão doce que o meu acabou O bateria dele, a vivenção e a sujeira não limpou o amor Lavei a roupa de cama, faço refelido no teu cheiro Deu a geral na casa toda, no coração esqueci Fui no supermercado comprar o alvegando e que o meu acabou O bateria dele, em pedaço, oliva, horas é sim Robertinho na pisada Alvei Robertinho na pisada Hoje eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja O que é de mim, toca, vai fria, vai Vai balançar na noite inteira Ai, ai, ai Eu tô com dó de mim Cá pra meu, cá pra cí Tô pra cí, pra cí Quando eu entrar no forro A poeira vai subir O romeiro vai tocar O romeiro que não balança A céu vai balançar A novinha pelo canto Eu tô com dó Eu tô com dó Amanhecer no dia Nas arcas do pé do cor Ai não chega a pé de lá embaixo Ou o mancadine com a carrega Vai piar a noite inteira Eu quero enxugar Vou tomar muita cerveja E eu quero aliviar Vai giripoca, vai piar Vai balançar o pé da rocheira Eu tô com dó de mim Abra meu cabra sim Tô facinho, facinho Eu hoje estive pensando No que posso fazer Pra você perceber O amor que eu tenho em você Eu já brinquei muitas vezes Mas já brinquei com amor Eu já não pensei mais nada Olha ele Olha Chego de sonho você é a rainha Ali o seu Chico Primo de Damião lá de São Tomé Quem é minha vida Tô vendo ele bem É Bora Célia Bora Célia Levanta pra dançar uma minha filha Ivanal do show Ao vivo Estourou viu Depois tu me dá 50 aí Só cruza louva isso Vai botar gasolina no carro Eu hoje busquei meu sonho Aquele lindo olhar Para assalvar meu peito Para poder terminar Mas quando acaba a tristeza Volta comigo morar Viver meu carinho A minha vida A minha vida é cantar Meu bem Vai No meu castelo de sonho Você é a rainha Só sem estrela Você vive a melhor Te amo meu bem Mas que a minha vida Não posso viver Sem o teu olhar Minha estrela Você vive a melhor Te amo meu bem Mas que a minha vida Não posso viver Sem o teu olhar Sem o teu olhar Vá Vá Eu pensei Que é tudo bom Até assumir nessa paixão Eu pensei Eu tenho a tua casa Vendendo a sua vã Mas parei E não sei Que era tudo meu zão Mas eu não quero compromisso Quero namorar Saí por aí Sem hora de voltar Quero me amarrar Eu morro de medo Com a linha sarra É nada mesmo No meu dedo Quero ver o abraço Quero todo dia Beber uma relata Cair na folia Na vida me casar Nem quando vai ver É uma agonia Mas eu não quero compromisso Eu morro de medo Eu tenho a minha sarra Quero, quero abraço Quero todo dia Beber uma relata Cair na folia Saí por aí É uma agonia Aí, Célia Olha, Célia Foi lá na Rênia Comprar essa roupa hoje Não é pra ir pra festa Lá na Rênia, foi? Lá no Natal Shop, não foi? É Conhece com oito S Eu pensei Te dar o meu amor Te dar o meu amor Sim Eu pensei Tá na toda boa Tem essa menina lá Eu pensei Vai estourar, é gordinho É na sua mão A turma do Alecrim Futebol Clube Marcando presente Teu primeiro Quero prender Quero todo dia Tenderam Que ela Vai cair na folia Tenderam Que ela Vai cair na folia Tenderam É uma agonia Mas eu não quero Não pra mim Se quero demorar Saí por aí Sem hora de voltar Não é marra Eu morro de ver Quero, quero abraço Quero todo dia Tenderam Que ela Vai cair na folia Tenderam Que ela Vai cair na folia Tenderam É uma agonia Segure Campeão Cuidado com água quente No vidro, Daniel Pra não ficar com o vidro Entupido Água quente Entope o vidro, Daniel Vai Robertinho Robertinho Na pisada Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Ora, samba de ponta cabeça Não entende como te perder Dorinha, você pode assistir o filme da Barbie Foi, Dorinha Tá me vendo Você tá louca em um filme de terror Sinto que também não tá sofrendo A mesma saudade E o mesmo mal De amor Eu tupi Estourou Estourou, Gordiano Os meus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desenho sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Ai Bora, Chiquim, bora Garotinha, garotinha, garotinha Tô me olhando No teu sorriso Vaquero, Gordiano Olha ela Tava sentada até agora, né? Não consigo Ficar contigo Vaquero, Gordiano Eu não consigo Vem cá, Vodiano Uma volta Talvez lá na praça No portão Naquela casa Eu só quero que diga sim Venha correndo Venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha Corre embora, Zé Eu vou fazer promessa Pra ficar Ativica Garotinha, linda Manda pra sua especial Tuma de São Tomé Marcando presença, Ê Ê São Tomé Lá de São Tomé Pergunta a Maria Vai ganhar um prêmio Ei, bora Fica, amor Por favor Vapu, Vapu Fica junto Que contigo Eu me amarro O teu cheiro O teu sabor Que me atrai Robertinho Robertinho, Chapo, Chapo Robertinho Robertinho, Chapo, Chapo Fica por favor Ei, Robertinho Chapo, Chapo Chapo, Chapo O homem é bom O homem é bom Só não aumenta o cachimbo O homem é bom Você diz que vai embora Vou vencer Vem bailar Vem bailar Vem dançar Só não é bom Vão demais Ter você comigo Amor é meu Te pegar Tchacac Dá só um Ó, pai Só não é bom Quando você diz que vai embora Gravando tudo, Júlio Bomba Hélio Pitas Fica bom, o papo, chá, chá Fica junto que quando eu me amarrou É o cheiro, é o sabor que me atrai Júlio é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, solte e coro Bom demais Te pegar, te amassar, te encher e ver Esse café tá bem doci, viu? Volta só um pedaço de pão com um pedaço de mortandela Mortandelazinha fluminense agora com pãozinho É, o cara dava uma mordida na mortandela, vinha logo uma pimentinha É, vem logo a pimenta da fluminense Vai, vai, vai Eita, porra, bunda, gota, serela, Zezinho, rapaz Sei que posso me perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Eu vim aqui te perguntando Não preciso mais de você, talvez Quero ver toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu te peço em oração Peço até as em oração Que me devolva o seu amor Agora Com uma força na paixão Que vai gritar meu coração Me chora No corpo meu desejo Que deseja que é você agora 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 É Muito bom Amém, amém É Agora Que mais grita meu coração implora Te prometo faço meu eterno amor Agora Segura 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 Oh Roda Tinha Uma Pesada Bora Peço perdão Mais uma vez Se compliquei sua vida Não tenho um... Hoje deve fazer menino, né, Daniela? Se não deu certo Foi tudo culpa do amor É hoje Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta esquecer Tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Segura no porro Gravando DVD ao vivo Vai Tem mais sucesso, bora, pretinho Daqui a pouquinho tem bochecha no forró Viu, menino, sim, bom Você partiu o coração De quem te quer Me adora do amor E o garajão Como qualquer Eu sou louco E ainda não te aceitar Eu deveria te esquecer Outro alguém procura Mas perto de você Com o coração Não quer só Pente nada Não quer viver Essa paixão desentreada Só quer se... Não faz o revivir É uma desalão Em minha cama Logo vai ter cheio Deserto de canhão Quando se ama Ou em vão a você Música 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 Música